Parque Melua, todos os bairros, Zona Rural. Gostaria que colocasse aqui o vídeo. O vídeo 1, da Avenida Alcide Arnaldo Tânio. Por favor. No dia 7, foi na segunda-feira, estive conversando com o prefeito e o Fuad. Eles falaram o seguinte, que isso aqui já tem uma firma já para fazer. E Santana, que é a maior autoridade da cidade. Por isso que eu estou passando aqui para os moradores aqui do Parque Melua, aqui nessa avenida. Estou aqui nesta avenida aqui. Aqui já foi feito o asfalto da creche nova. Só que nesse pedaço aqui, não foi feito. E aqui tem duas creches aqui, três creches aqui. E aí vai interligar aqui, dessa creche, até no estradão da Lagoa Azul. Por isso, conversei com o Isaia Santana, na segunda-feira, que foi dia 7. Junto com o Isaia Santana, todo o secretário e também com o Fuad, que é o secretário da infraestrutura. Ele garantiu que já está preparado para fazer essas faltas aqui. Vai beneficiar a creche e também vai beneficiar também aqui os moradores que estão aqui. São só esses pedaços aqui. Espero que, se Deus quiser, comece essa obra logo, porque a gente é cobrado para o Parque Melua por isso aqui. Votou, tem que cobrar mesmo. Estamos juntos aí, morador, para fazer a melhor cidade, Parque Melua, a melhor cidade aqui de Jacarei, nosso Vale Paraíba. Quem fala aqui é o vereador Valmir. Exatamente agora é sete horas e meia. Dia 10 do 11 de 2022. Estamos juntos. Gostaria que colocasse já o vídeo 2, reforma da quadra do Parque Melua. Por favor. Hoje é 11 de 11 de 2022. Estou aqui na quadra, atrás do postinho do Parque Melua, postinho 24 horas. Essa quadra aqui já começou essa semana a fazer. Essa verba aqui é do Governo do Estado, que ainda está no poder ainda, que é o Rodrigo Garcia. Então, graças a Deus, está fazendo esse investimento no Parque Melua. Ótimo aqui e vai ser muito bom para a nossa população do Parque Melua. Olha como é que está ficando a quadra. Ótimo. Graças a Deus, a quadra está ótima. Vai ser uma boa para evangelho, católico e todo que quiser fazer evento aqui. E aí, se Deus quiser agora, vai ser esse investimento ótimo para o Parque Melua, para o Distrito do Parque Melua. Vai estar servindo o Parque Melua, Lagoa Azul, Lagoa Azul 2, Jardim Conquista, Bar de Vale e essa região. Estamos juntos aí, Rodrigo Garcia, para fazer a melhor cidade aqui da cidade de Jacarei. Estamos juntos. Esta quadra lá teve bastante tempo com problemas. O Governo mandou essa verba antes da eleição. E agora está sendo pronta essa quadra lá do Parque Melua. A foto 1, fazendo favor. Limpeza do valetão ao lado da nova creche, na Avenida Alcide Arnaldo Tânio, no bairro Parque Melua. Está ali, já estão pedindo que façam isso aí. Por favor. A foto 2. Realização e a manutenção na rua das Angélica, no bairro Santo Antônio da Boa Vista, antes e depois. Um buraco que teve lá. A foto 3. Poda dos galhos de uma árvore, na Praça Luiz Otávio Leal, no Parque Meia Lua. Quando o ônibus ou o caminhão vai virar, atrapalha a visão do ônibus ali. E aí já pedimos que fizesse lá. Mandamos para o setor lá fazer. A foto 4. Capina, na área verde, na extensão da Avenida Muriamar. Fazolari, de Freita, no bairro Parque Imperial. A foto 5. Capina da área de lazer e manutenção dos brinquedos. Ao lado da creche, no bairro Jardim Nova Esperança. Está quebrado, aqueles lá. E tem a capina também, tem que fazer. Já mandamos lá fazer com os documentos também. A foto 6. Manutenção da calçada na rua Luiz Simão, ao lado do número 150, no bairro Centro. Está aí. Antes e depois já foi feito. A foto 7. Formatura do projeto. Agente de Trânsito Mirim. Na escola, no bairro Parque Imperial. Estive lá. A foto ali com as crianças, o professor. E também o pessoal do trânsito. Ali que esteve aqui hoje, dando entrevista aqui. Ótimo ali. Essa representação. As crianças muito esperto lá, graças a Deus. E as professoras, quero mandar um abraço para eles, para as crianças, a professora e as mães que estavam presentes. A foto 8. Falta de ponto de ônibus. E cobertura final da avenida Lucas Nogueira H6. Próxima a Dutra, no bairro Nova Jacareí. Gente, pelo amor de Deus, olha. O pessoal que trabalha no Santa Helena, ele sai dali e fica na chuva. Quando não fica na chuva, fica no sol. Indo para lá, é que vai chegar na Dutra. Vindo para cá, aonde que vem para a cidade? Após fizeram aqueles bancos de tábua lá. E mandaram chamar o lá. Vereador, olha a situação. Realmente, fica difícil isso aí. Então, tem que arrumar aqui lá. São dois pontos de ônibus. Indo e volta. A foto 9. Mina de água, na rua Campo de Jordão, em frente ao número 12, no bairro Cidade Salvador. Então, já está aí. O Fouad mandou lá, o fiscal ir lá, morador dali, e garantiu que essa semana já vai mandar arrumar aqui lá. É fácil. Só levar a máquina e ver se arruma aqui lá. Tenho certeza que vai dar tudo certo lá. Cidade de Salvador. A foto 10. Foto de lombada, na rua Dom Manuel, Parque dos Príncipes. Já fizemos isso aqui umas seis ou sete vezes. E não fez, e o homem reclama. E quando o cara vai lá, o cara desce com tudo. Desce com tudo. E aí fica difícil a situação daqueles moradores. A foto 11. Falta de capina na praça e falta de proteção no Corvo Parque Itamaraty. Estou aqui com o morador, tem que fazer ali, e a praça ali pedindo a academia livre. Mas já mandamos o documento e a gente vai ver o que pode fazer aí nesse local. O morador está assistindo lá, se estiver em casa assistindo, se não estiver assistindo, vai assistindo depois. Ótimo morador, reclamou. E tem várias propostas, promessas, mas nunca foi feito lá. Mas agora a gente está pedindo a academia livre. E a gente vai correr atrás disso aí. A foto 12. Buraco na rua. Dona Maria I, no bairro Parque dos Príncipes. Isso aqui é do SAI, está abaixo. Passando lá, o morador falou comigo, tirei a foto e mandei para o SAI. SAI, por favor, vamos lá, espenda isso aí, porque está muito perigosa. Esse negócio aí, até um motoqueiro, qualquer, eu caí aí nesse local aí. Quero que coloque meus contatos, fazendo um favor. Valmir do Parque Meia Lua. Partido União Brasil. Cabinete 10. Número do gabinete 3955-2206. 9. 9665-946. E o Facebook. 987-03-8750. Estamos aí para trabalhar para o povo da cidade de Jacareí. Eu não tenho dia de trabalho, não. Trabalho de sábado, domingo, de noite. Ontem, 10 horas, o cara foi em casa reclamar do posto de médico. Eu dei atenção por ele. Queria que atendesse lá o coronavírus. Eu falei, não, aí não tem de coronavírus, se você está tossindo todo, é santa casa. Não tem outro jeito. Aí ele falou um bocado para mim, eu levei tudo aí. Porque a gente é assim, né? Tem que aguentar certas coisas, né? À vez de ser idosa, tem que aguentar ainda. Mas aguentei. Calma, tranquilo, que é meu eleitor, então tem que ficar quieto, né? Eleitor e vizinho, né? Mas a vida é essa aí. Então, estamos aí. Quem fala aqui é o vereador Valmir. Estamos juntos. Para a gente é fazer uma melhor cidade do Vale do Paraíba. Estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado.